Tchau gente, e aí, vou mostrar pra vocês aqui a nova integrante da família, a gente tem um nome pra ela, o meu irmão que pegou ela na rua, e a gente tá cuidando dela, tadinho, tá vendo que ela tem três feridinhas aqui na cabeça, mas a gente já passou remédio nela, estamos cuidando dela, cuidando de banho, tirando as pulgas, que ela tava cheia de pulgas, e por enquanto ela tá aqui, no nosso herraço, ela tá se recuperando, ela é muito bonitinha, muito fofinha, e a gente quer muito bem a ela, muito bem a essa cachorrinha, quem fez isso com ela, quem deixou ela na rua, é um monstro né, é um monstro, porque deixar um filho de deus assim, na rua, não é coisa de gente do bem né, e ela tá aqui ó, ela tá toda alegrezinha, ela, né, mas ela não, ela é bem quietinha na verdade, não dá trabalho muito bem a minha mãe, só, só, só gosta de, de comer mesmo, que ela é filhotinha, beber agulha, não dá, mas fora isso ela é muito boazinha, eu só não posso deixar ela lá com a minha cachorra, com a Artemis, que a Artemis ela é pitbull, e ela não, sei lá, acho que não tem a ver com a raça também, não, mas é da minha cachorra mesmo, ela é muito nervosa, ela não, não gosta muito de, de outros animais não, tanto é que, já tentei, é, fazer ela cruzar e ela ainda não, não cruzou, não, não conseguiu cruzar até, até hoje, por causa de, ou, por isso, porque ela, ela não se dá bem com outros animais, e eu acho que se eu levasse essa aqui, lá, ela ia se alimentar dela, né, ia comer esse bebezinho aqui, mas olha só que coisa legal, né, já tinha me esquecido como era ter um filhotinho assim, cara, ela é muito boazinha, e a gente ainda não tem um nome pra ela, não, mas se vocês quiserem, deixem aí na, nos comentários, umas dicas de nome, assim, sugestões de nomes que a gente coloca nela, tá bom? O que que vocês acham? Ela tem cara de que, ai, ai, ó, é, 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 gente, a minha vida tá tão engraçada, em 2018, agora, eu pedi tanta coisa, eu acho que, aos poucos, tá, as coisas tão aparecendo, assim, é, é, muita coisa eu ainda tenho que examinar, ainda tenho que, que escolher, né, mas tá acontecendo muita coisa boa, graças a Deus, só no início do ano, e, eu só, eu não vou contar, não vou contar pra ninguém, obviamente, eu já aprendi a lição, mas, é coisa boa, graças a Deus, só que, é pra mim, né, eu não tenho que ficar dividindo com ninguém, porque não dá certo, eu aprendi isso, mas, ai, aparece esse bebezinho, aqui, ó, que o meu irmão que pegou, mas, eu tô cuidando, eu gosto de cuidar, eu gosto de animais, adoro gato, cachorro, né, Pepe, ela gosta de morrer, ó, o dente dela é feio, sim, humm, 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 humm Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.